Eles só gostam de velhinhas, e eles se lhe passam como é de mim Quem quiser ficar com ele, e estou a testa a falhar É um favor que nos fazem, deixar o louco nunca a ficar Oh Tiago vai pagar, oh Tiago vai pagar Se ele comigo tem sorte, eu sigo com uma velhinha E arranjo bem um tom forte, mas ele vai ficar-me observando Que ele é um homem do norte, antes de mim mora-lhe anda Vais ficar em batalha norte Aí só um rapaz forte, aí só um rapaz forte Não sei onde fica isso, mas olha vou-te dizer Eu não quero, como tu disse, vim agora para o bar Vim cantar e carro de Deus, vim para a bairra do Senhor Que devia estar cá há mais tempo, mas olha que eu estou bem Digo isto, entendi, já posso ficar por cá Porque a caixa está aqui Ai Jesus, o que eu ouvi, ai Jesus, o que eu ouvi Cantando das alegrias, podes ficar-te nessa caixa É uma categoria, que eu vou embora com outra Que é para eu gastar no dia Mas olha no pasto aí Até me deixas indeciso Andou a espaciar as canecas E eu canto e prometo Que se a luz entra no mar Vamos bailar por juízo Olha que eu tenho juízo Olha que eu tenho juízo Digo isto, oh pois Olha que o maior juízo Era se fossemos dois E eu vou-te dizer porquê Já te vou explicar Eu a beber e a comer Ninguém me consegue parar E o Bruno era meu servente Era ele quem ia gostar Comigo mais concordar A cantar a luz garrada Tu agora estás ao meio Com o pitão de quem não faz nada Contigo tenho antes de mais nada Contigo tenho antes de mais nada Eu me estrego numa louisa Tu és a comer e a comer Mas este mundo é uma coisa Que eu não consigo parar Mas é a fazer outra coisa Ainda te vou dizer outra Ainda te vou dizer outra Que esta quadra é concreta Este de camisa amarela É uma pessoa discreta Mas vou-me pedir um favor Que eu não sou nenhuma camisa amarela E até o costeiro e pra Guimarães Faz uma lavagem completa Ai que coisa tão correta Ai que coisa tão correta A cantar a descarada Uma lavagem completa Não preciso disso pra nada Não preciso disso pra nada Não preciso disso pra nada Tenho outra Tenho outra la rainha É preciso dar valor O homem está à minha beira Tem que cegar-se o valor Tanto lava carros do dia Uma noite faz amor Também toca concertina E também é cantador As cantigas tenho amor Eu não sei se despedeste Olha vai tocar-me a minha Porque eu sei que estou Eu não trouxeste É verdade o que disseste É verdade o que disseste Que tu só uses as neiras Ainda vamos vir pra casa E armamos as ratoeiras Olha podes tocar na dele Sejam quais for as maneiras Olha que tu na minha não tocas Meu amigo nem que nunca ejas Não vim pra dizer as neiras Não vim pra dizer as neiras A cantiga não está feia Agora eu estou cá em cima Que a cantiga não sabia Vós olhei pra assistência Que a coisa não está feia Parecem-os de poupar Meu sentido dá sempre leia A cantar a desgarrada Estou aqui já seis centavos Com pinta de quem não faz nada Vai que tal da camarada Que tu comigo vais concordar Parece a assembleia A tua da gente olhar E o maroto foi ao palanque E não para de falar Parece que o fogo agora é pra lá E não para de ganguejar Contigo vou concordar Contigo vou concordar Olha que isto é sublime Que a cantar ao desafio Canto com o bruto de mim Dissestes que ali em cima Que parecia a tua cinta Mas eu vim aqui pra baixo E o maroto já perdura Aqui o de carnes amarela E este parece o André Ventura Digo que isto já perdura Digo que isto já perdura Mas ele até é bom moço Mas ele até é bom moço Deixa-te estar ao André Digo que está com o esboço Olha-me aí Para a assembleia Para julgar milhar no moço Eu por acaso sou um moço Não por acaso sou um moço E as cantinhas tão pontas Ele estava de mão no moço Oh, que há que ver se tá pontas Que ele parecia era o Sócrates E estava só a fazer pontas Eu não sei se tu apontas Eu não sei se tu apontas Eu coração adivinha Eu tenho tanta pena de si Olha que isto adivinha Ele até veio prevenido Trouxe a boina pra carequinha Se dá-me a apanhar frio na cabeça Você vai me concordar E depois que está-me bom Até podia constipar Era preciso um chazinho Para este homem tratar Calma mais o olhar Volto a dizer o que eu acho Agasalho bem na cabeça Eu largo-lhe um calma leixo Se um homem fica doente E te aperda a pava de baixo Mas é melhor constipar a de cima Do que constipar a de baixo Olha bem o que é que eu acho Olha bem o que é que eu acho Ao foco da consumida Fazer-se o homem não é assim Este tipo é gente fina Olha que tem mais cabelo e baixo Do que o que tem lá em cima Já não vim lá pra cima Já não vim lá pra cima Mas aqui tinha que parar Temos aqui um amigo Que eu nele tinha que falar Tem um restaurante ouro Quem quiser ir lá provar Fica nas terras de macosinhos Como boazinhos reparar E guardar este nome na cabeça O restaurante é o sempre a assar Contigo ao concordar Contigo ao concordar Digo isto mesmo agora É verdade, Orlando Tu me pressa mais-te ir embora E ele tem que ser pra assar Dá pras magras Dá pras gordas Não se preocupem com as duas espinhas Porque este homem Tirar-se todas É verdade, meu amigo Tu deixa de ser malato Também te quero